Fala, corredores! Bom dia! Não, vocês não erraram de canal. Meu nome é Luciana e hoje eu que vou cobrir o programa quilometragem. Nós estamos aqui no Aterro para cobrir a corrida Vênus, etapa Rio. Essa é uma corrida que tem 5, 10 e 15 quilômetros de distância. E sou eu que vou cobrir porque é uma corrida exclusivamente feminina. Está começando mais um programa quilometragem, então vamos lá! E aí, 5 mil mulheres no Aterro hoje, só para correr. E algumas dessas mulheres estão estreando nas corridas hoje. Bem legal, né? Bom, então vamos alinhar? Já já a gente larga. Quando a gente vê a descrição, a gente pode escolher qual a baia que gostaria de largar de acordo com o ver. A minha baia é a D. Vamos lá? Um, dois, três, um, um! Vamos lá! E aí? Começou! Vamos lá! Música Você pode estar morrendo, mas você vai correr para aparecer bem na foto Música Gente, durante a prova, nunca esqueça de hidratar Ainda mais o calor que faz aqui no Rio de Janeiro Hidratação é super importante Enquanto eu tomo minha água, olha o que aconteceu ontem na entrega do kit Vamos lá ver! Música 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 Último quilômetro Vamos começar Parece que não tem fim nunca, né? Música 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 Apareceu Dá um oi pra mim, amor Hoje é tudo invertido Mas quem tá de fora é ele Quem vai me esperar é ele Quem vai fazer todas as minhas vontades É ele Tô adorando essa parte da corrida Parabéns, lindona, vem ganhar Ela vai estar completando a Vênus Olha a galera do programa E o ametragem Cheguei Mais ou menos, né Silvão Tô vendo uma pano da torcida Mas cheguei Tá bom, se movente Agora Bora pegar a medalha, né É merecido Depois de correr nesse calor Vamos tomar o Gatorade agora Recuperar Vamos continuar pegando os pós-prova Obrigada Agora Vamos pegar a medalha Porque essa é minha E é o que interessa, né Vamos lá Olha aí, gente Minha medalha de 5 km Corrida Vênus Etapa Rio de Janeiro Muito bonita, né E aí E aí E aí E aí E aí Foi ótima a prova Foi boa, mas muito calor A mulherada tomou o aterro Mas realmente o verão já chegou aqui no Rio Então assim, quem não for fazer prova E conseguir treinar mais cedo É o ideal, porque 7h30 da manhã Que foi a largada Já tava bem cheio Bem cheio de desviadas pessoas Muito calor e sol Mas a estrutura da prova é sempre boa A gente que gosta de um mimozinho Tem penteado, teve iogurte Depois do kit, foi muito bom, valeu a pena A prova foi massa Bem desgastante Mas foi maravilhosa Pensei que eu fosse conseguir concluir Porque uma pequena lesão no quadril Mas consegui, graças a Deus Mais uma pra conta E isso, 15 agora foi puxado 9 meses depois da gravidez Consegui fazer minha maior distância Que foi 15km Eu tinha como meta Fechar em 1h33 Consegui fechar abaixo de 1h31 Mesmo depois do meu baby E treinar tá muito difícil Porque a jornada de trabalhar Estudar E cuidar de filho E treinar Tá complicado Mas eu consegui fazer melhor do que eu esperava Tá aí pessoal Olha a medalha que bonita Corrida Vênus Etapa Rio Prova concluída Mulherada animada Foram mais de 5 mil mulheres Todas dividindo esse momento Curtindo essa manhã de domingo No melhor estilo do Rio de Janeiro Dia ensolarado Bonito E graças a Deus Não estava muito quente Até porque a prova largou bem cedo Isso com certeza ajudou Bom Quero agradecer a vocês Por compartilhar comigo Essa minha primeira Cobertura de prova Para o canal Então Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com a sua amiga Que veio correr essa prova Que participou aqui comigo Quem sabe ela não aparece no vídeo E ó Não se esqueça Se inscreva no nosso canal E ao se inscrever Marca o sininho de notificação Porque toda vez que o vídeo nosso For lançado Você será notificado E poderá ver tudo de primeira mão Siga nossos programas Nas mídias sociais Facebook Twitter Instagram Tudo Programa e quilometragem E não esqueça Marca a hashtag Hashtag Programa e quilometragem Tudo junto Para você poder aparecer No nosso mural Tá bom? E até o próximo vídeo Beijo